O tempo mudou, as coisas mudaram, e hoje não só aprender a ler e escrever, você tem que incluir essa criança no mundo digital. Quem não está incluso no mundo digital estará fora do mercado de trabalho, estará fora da possibilidade de competir, até porque essas crianças hoje às vezes competem com as crianças que estão lá do outro lado do mundo. O grande avanço que eu acho, o grande legado que eu vou deixar na educação é a inclusão digital. Então nós compramos um tablet para cada criança, já são 120 mil tablets distribuídos do ensino fundamental 1 ao 2, seja do primeiro ou nono ano, os Chromebooks que nós distribuímos com os professores. Estamos colocando Wi-Fi gratuito, rápido, em todos os prédios públicos nas escolas, outdoor, inclusive para atender a comunidade do entorno. Temos ambiente virtual de aprendizagem. Eu inaugurei uma escola Elisa Taíde em Cajazeira 5, e eu vou falar da qualidade das escolas que nós estamos construindo. Cheguei lá, estava o professor com o Chromebook na mesa, um pacote de dados e as crianças com o tablet na mão. A minha sensação é que eu estava em uma escola de primeiro mundo, não de uma escola de um estado do Nordeste brasileiro, ainda de um país subdesenvolvido. Já entreguei 18 novas escolas, e às vezes eu falo às pessoas, ah, é exagero o que você está falando. Nossas escolas são melhores do que muitas escolas particulares de Salvador. Nossas escolas são melhores do que muitas escolas, e às vezes eu falo às pessoas, ah, é exagero o que você está fazendo. Nossas escolas são melhores do que muitas escolas, e às vezes eu falo às pessoas, ah, é exagero o que você está fazendo.